Se você está em um daqueles dias corridos, é procurar algo mais curto, é rápido de assistir. Fica nesse vídeo até o final porque hoje eu tenho a indicação perfeita pra você. Olá pessoal bem-vindos de volta ao meu canal, antes de começarmos deixa o like e se inscreve no canal porque tem muita gente que acompanha o canal mas não é inscrito ainda. Agora sem mais inolação vamos começar. Começando com o Mergulho uma série de ação curtinha composta por apenas oito episódios. A trama gira em torno de um homem que após perder a esposa, decide dedicar sua vida trabalhando como psiquiatra, é ajudando a polícia a convencer as pessoas a não desistirem da própria vida. Sua vida muda completamente quando ele recebe uma denúncia do telefone de sua esposa morta. O interlocutor o envia para uma ponte onde uma mulher está prestes a pular. Quando homens armados que seguem a mulher abrem fogo, os dois pulam da ponte juntos. Com esse encontro traumático ele é mergulhado em uma guerra subterrânea na qual segredos estão escondidos atrás de cada porta. Enquanto isso a mulher misteriosa na ponte é uma pessoa caçada que de dia trabalha como professora de física. É à noite se torna uma hacker que chantageia grandes corporações descobrindo suas falhas de segurança, roubando dos ricos para dar aos pobres. Ela exige que eles depositem grandes quantias de dinheiro em fundações de caridade. Após pularem juntos da ponte, eles continuam a receber ligações de denúncias. É com isso são forçados a trabalharem juntos para descobrir a verdade por trás das mortes sombrias. Para a galera que gosta de uma série histórica temos Memidbir. Aqui a história se passa em uma cidade antiga que ao longo dos anos, muitos tentaram conquistá-la mas nem mesmo os mais fortes tiveram êxito. Nosso protagonista é um guerreiro habilidoso que sonha em um dia se tornar governante da cidade, mas para conquistá-la ele terá que lutar contra o Império Bizantino. O mundo cristão atrás dele é contra a maior oposição no Estado, um poderoso sultão, muito além de sua idade que avança por sua inteligência brilhante, seu gênio militar e estratégico. Para minhas filhas é uma série emocionante sobre um homem pobre que trabalha em dois empregos para criar suas cinco filhas, é suprir as necessidades de sua esposa. Porém isso não é o suficiente para sua esposa, é por isso ela começa a ter um caso com seu vizinho. Um dia sua filha do meio descobre a traição da mãe, é enquanto discutiam acaba acidentalmente assassinando sua mãe. Desesperado é com medo de ver a filha destruir a própria vida, seu pai assume a culpa e vai para a prisão, escondendo a verdade de todos, incluindo de suas outras quatro filhas. Querido passado, é a história de uma mulher que estava finalizando seus planos de casamento quando fica atordoada ao receber uma carta anônima dizendo que tem duas irmãs que nunca conheceu. As três cresceram em lugares completamente diferentes no mundo, e nenhuma delas sabia sobre a existência uma da outra, até receberem uma carta anônima. Após descobrirem sobre sua existência, elas concordam em se encontrarem no casamento. Mas durante a noite de núpcias, o noivo perde o controle, é durante uma briga as três acabam o acertando com um golpe fatal. De repente, no decorrer de alguns dias, essas três passam de não saber da existência uma da outra, para estarem no centro de um encobrimento de assassinato. Enquanto lutam com os obstáculos que surgem em seu caminho, elas aprendem o que o amor significa. Seu primeiro passo em sua jornada em direção ao passado é encontrar sua mãe. Mas cada vez que abrem a porta ao passado, ficam cara a cara com uma nova e chocante verdade. O verdadeiro segredo está bem ao lado deles, e a verdade é muito diferente do que eles veem. Ayat Baagun é a versão turca de uma famosa série americana. É assim como na versão original vamos acompanhar aqui um médico que é nomeado para comandar um dos hospitais mais antigos e estabelecidos de Istambul. No entanto, o outrora melhor hospital de seu tempo está agora passando por um momento difícil. Com a chegada de um jovem e idealista médico-chefe, a história de todo o hospital começa a ser reescrita. Enquanto ele tenta colocar o hospital em funcionamento, ele não apenas lutará com as dificuldades de sua própria vida, mas também entrará em uma dura batalha para seus pacientes junto com seus colegas, cujos corações ele conquista um após o outro. Enquanto o caminho de amores impossíveis, amizades preciosas e histórias de vida tocantes passam pelo hospital. Essa história nos fará acreditar novamente no poder do amor, da esperança e da devoção. Seref Bey, narra a jornada de um homem romântico e emocional que ao mesmo tempo é teimoso e preso aos seus princípios. Após migrar da Albânia para a Turquia, ele dá início a uma nova vida, enquanto novas surpresas e quem sabe, um novo amor o esperam. Arai, foi uma das primeiras produções turcas originais da Disney. É nela teremos uma história de mistério sobre uma mulher de cidade grande que está cansada de sua vida metropolitana infeliz e sem sentido e decide procurar uma amiga que desapareceu após participar de uma sessão de cura em um culto duvidoso. Durante sua busca, ela é levada a uma ilha misteriosa, onde precisa enfrentar perigos e desafios em busca de respostas sobre o culto e sua amiga desaparecida. Apesar de todas as suas dúvidas, ela não pode ficar indiferente à promessa da seita e embarca em uma aventura cheia de incógnitas seguindo um homem misterioso que promete ajudá-la a entender melhor a si mesma e descobrir quem realmente é. Falando em Disney, a atriz é mais uma produção turca original da Disney que assim como nossa indicação anterior nos trará uma história de mistério. Porém aqui iremos conhecer uma atriz famosa que esconde secretamente uma vida dupla. Durante o dia, ela é uma figura pública adorada por seus fãs e admiradores, com uma carreira de sucesso e um estilo de vida luxuoso. No entanto, quando a noite cai, ela se transforma em uma assassina em série determinada a fazer justiça com as próprias mãos, vingando mulheres e crianças vítimas de violência. Inclusive já aproveitando o embalo, comentem aqui embaixo se vocês quiserem que eu traga uma lista apenas com indicações de séries turcas originais da Disney. Hotel Pera Palace. É uma produção que vocês já estão carecas de tanto ouvir. Mas se você caiu aqui de paraquedas. Basicamente essa trama gira em torno de uma mulher da era moderna que ganha a vida trabalhando como jornalista. Certo dia, ela é designada para escrever um artigo em comemoração ao aniversário do hotel. Mas enquanto conhecia mais sobre sua história, ela acaba encontrando um quarto misterioso que de alguma forma possibilita que ela viaje no tempo para o ano de 1919. Jogada no passado, ela cai no meio de uma conspiração política contra o fundador da Turquia moderna pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto tenta retornar para a era moderna, ela se une com o gerente do hotel para proteger o fluxo do espaço e o tempo que passa pelo estabelecimento na intenção de que nada de ruim aconteça no futuro. No entanto, quando ela conhece o misterioso dono da boate mais badalada de Istambul, ela percebe que ninguém é o que diz ser neste ano de 1919 e que tudo parece fora do lugar. Vale dizer que além do mistério, essa trama também conta com uma pitada de romance como Cereja do Bolo, por sinal a química dos protagonistas está pegando fogo. Se você já assistiu todas as indicações que falei até agora, preste bastante atenção porque Yarnyok Musjibi é a indicação perfeita pra você. Essa é uma das mais novas produções turcas que foi ao ar bem recentemente. É nela vamos acompanhar um jornalista experiente que conhece uma atriz mais nova quando os dois concordam em sair juntos para realizar uma entrevista acerca da carreira dela. No entanto, nenhum dos dois imagina que esse encontro casual iria mudar suas vidas para sempre. Durante o curto, porém intenso momento que passam juntos, eles sentem uma forte atração um pelo outro, é dão início a um relacionamento. Por meio deles, ambos irão confrontar seus preconceitos e começam a mudar sua abordagem um com o outro, revelando segredos que nunca compartilharam com ninguém. Mas à medida em que se aproximam enquanto discutem amor, ódio, relacionamentos, sexo, ciúme e o espírito dos tempos, eles buscam maneiras de estabelecer uma comunicação honesta e aberta, apenas para perceber que não é tão fácil quanto parece. Essas foram nossas indicações de hoje, se você gostou do vídeo deixa o like e se inscreve no canal. É compartilha com aquela amiga que está em busca de séries turcas de curta duração. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!